No estádio, o bronze é Daniel Walker, em bela jogada individual, acerta um grande chute de fora da área e abre o placar. Santo André 0, Catando vence 1. Logo após, em boa tabela de Nunes e Kaká, o meio campista entra na área livre-livre e empata o jogo. Santo André 1, Catando vence também 1. No segundo tempo, Nunes, de pênalti, vira a partida e decreta a vitória do Ramalhão. Santo André 2, Catando vence 1.